Eu botei a câmera na testa e não limpei. Tem um carregando o carro. Agora é 19. No meio pode ser. Agora vai balançar demais. Meu Deus. Eu estava dormindo e os caras me acordaram para vir carregar. A vontade de me acordar para carregar. Opa. Bom. Acho que dá para fechar a tampa aqui. Olha ai ó. Vamos jogar as cintas nesses de trás aqui que depois é só botar ela da frente. E vazar embora. A pau. Agora cagou pra na cabeça o cara bota cagou pra na cabeça e esquece do mundo. Quando eu ver vai dar 10 minutos de vídeo. Olha ó. Carro carregado. Só amarrar e dar. o cara bota cagou pra na cabeça e o cara esquece da vida. Esquece pai. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Dá uma aganchada na cabeça. Papai, eu vou dar uma contada ali em cima. Pode contar. Já fechei tudo em ano. Já estamos indo carregar o carro. Brilhou, pintou a carrada. Dormi bastante ali no Barueri. E daí eu estava indo lá para a Belga para ficar lá com os piados. Os piados estão lá. O Hernandes, o Hernandes, o Paulinho, o Gabriel. Quem mais está lá? Nem sei. O Marcinha falava para mim para lá. Eu acho que era uma hora da tarde, duas horas. Falou para mim para lá. Só que estava chovendo, eu deitadinho. Falei, não, eu não vou agora. Aí deu boa sorte que não fui. Aí o Emílio me ligou para eu carregar lá na Ibero. Aí terminou para lá. Se fizeram uma pergunta ali que me chamou a atenção. Eu acho que eu nunca falei sobre esse assunto de falar sobre a minha família. Então, vamos lá. Como a maioria sabe, eu venho de uma família que não tem caminhoneiros. Eu sou o único que viajo. Eu senti que pegou esse rumo e... E uma família humilde. Nós somos em cinco irmãos. Somos em cinco irmãos. Tem eu e mais três. Tem mais quatro, né? Eu e mais um homem e três mulheres. Tudo mais velho. Eu sou o ovelha negra, sou o caçula da família. Nós era em sete. Só que daí... Dois, tipo... Tinha mais dois homens. Só que daí morreu... Pequenininho, assim, tipo, recém-nascido, tá ligado? Nem sei por quantos meses, assim, faleceu. E... São tudo casado, tudo tem filho, tudo tem sua família, já sua vida. O único... Botar assim, o único avoadão ainda das ideias é eu, né? É eu que... Nem sei o jeito que eu vou ser da minha vida. É uma família humilde. Meu pai e meu irmão são pedreiros. Não sei como é que chama aí na cidade de vocês, onde vocês moram. Na minha lá, pelo menos, é pedreiro. Pedreiro, carpinteiro, que trabalha com construção. Fazendo casas, essas coisas. Minha família é... O meu vô... O meu vô era... Meus tios são... Primo, irmão, pai... Tudo são pedreiros. E eu era pra seguir ciúmo também, só te desvirtuei. Desvirtuei disso aí. Eu até comecei a trabalhar com isso aí, com meu irmão e pai, mas não era minha praia. Não gostava, tinha ansia. Tinha raiva de trabalhar com aquilo. Mas trabalhava. Daí fui... Sempre gostei de caminhão, sempre gostei. Sempre gostei. Da época de escola, gostava de caminhão. Sempre falando com os amigos e virar caminhão nele, coisa rada. Daí... Tem a mãe hoje. Pra quem não sabe... Minha mãe é falecida. Faleceu quando eu tinha 14 anos de idade. Caiu no banheiro e sofreu um derrame cerebral. Daí, ela faleceu com 50 anos. Faleceu nova pra caramba. E... E desde então, minha família é meio avoada, assim, tipo... Quando a mãe era viva, era tudo reunido. Tipo, todo final de semana se reuniam lá em casa. Fazer nada. Agora já é cada um por si e Deus por tanto. Não tem mais aquela união que tinha antes. Da minha parte mesmo, nem se fala, né? Porque... Já foi um dia, já faz uns dois, três meses que eu não vou pra casa. Sofreu no aniversário do pai. Mas... Me dou bem com todo mundo. Me dou bem com o pai. O pai agora é casado. Me dou bem demais com a madrasta. Com o filho da madrasta. Com a filha da madrasta. Me dou bem com todo mundo. Meus irmãos me dou bem. Só que eu não sou aquele irmão, assim, que tipo... Ah, conversa direto com os irmãos. Eu não... Não, pra ter noção, eu não mando nem mensagem pro pai. É difícil mandar. Então, eu sou um cara meio desligado pra eles. Sempre fui. Não tem muita bola, assim, pra... Não que eu não sinta saudade, assim, de saudade. Nossa, meu Deus do céu. O pai e a mãe, a gente só tem... Mãe, eu já não tenho mais. O pai, cara, ele... Só tem um. E eu sinto saudade pra caramba. Só que eu não sou aquele... Sou meio desligado. Sei que... Que o certo não é, mas... Não mando muita mensagem. Não pergunto se tá bem, nem nada. E eu sei que tá bem. E aí o pai sabe que eu tô bem também. Que daí o pai me acompanha, né? Nas redes sociais, YouTube, coisarada. Daí... E ele sempre sabe que eu tô bem. Mas é isso aí. E o mais novo é eu. E o mais velho é... Vem eu. A minha irmã, depois de mim, é esse Lani. Esse Lani, ó o nome. Daí... Depois vem meu irmão. E aí depois mais duas irmãs. Eu não sei a idade certinho. Malha e malha eu sei a minha. Tudo é doido. E... Daí um pouquinho da minha história. Eu sempre... Como é que eu vou dizer? Sempre trabalhei... Deu dos 14 anos, sempre trabalhei. Já trabalhei de ajudante de pedreiro. Trabalhei na roça. Nossa, já fiz de tudo. Trabalhei firma, fechada. Já fiz de tudo que vocês imaginam. Quase tudo. E hoje temos aí. Realizando sonho. Caminhão pra... Longe de casa. Mas faz parte. Tem muito o que fazer. E... Quem quiser tá aqui, né? Quem tem um sonho de tá atrás do volante... Corra atrás. Sonho... Sonho grande. Porque... Pra vocês verem. Eu... Vim de uma família que ninguém é caminhoneiro. Ninguém mesmo. E ó... Vemos aí, ó. Porque eu sonhei. Eu corri atrás. Eu fui atrás. Quebrei muita cara no começo. Mas... Não podemos desanimar. E hoje temos aí, ó. Viajando no Brasil. Realizando sonho de piar. E é um sonho que todo... Que todo mundo pode realizar. Todo mundo mesmo. Porque... Se o cara que é, o cara consegue. O cara vai atrás. O cara... Persiste em sentir. Que dá certo. E não tem coisa melhor no mundo. Do que o cara tá atrás do volante. O cara, você liga. Você... Ter liberdade pra fazer... Pra ir onde o cara quiser. Pegar umas tranqueirinhas de vez em quando. A parte pior de tudo é isso aí, ó. O movimento. Mas... Dá nada. Esquece. Isso aí é só momentâneo. É só 24 horas. Esse São Paulo trancado. Meu Deus. Se libera, moço. Ai, ai, ai. Vamos dar, rapaziada. Vamos partir lá pra Ibero lá. Espero que... Não contei muito da minha história. Mas é isso aí. Resumido mais ou menos. E é nóis aí. Tamo junto. Tchau. Esquece, pai.